E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Francis Silva e bem-vindos ao canal A Nave! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês galera o rolê que eu vou dar com o meu Tesla Model S de Uber, trabalhando como Uber, como que é, como que funciona e quais são os pagamentos, como que eu vou ganhar com esse carro agora, se eu vou ganhar mais chips, se eu vou ganhar mais dinheiro com ele, beleza? Então, bora lá, vamos dar um rolê! É isso aí, simbora lá, pega uma carona comigo aí e vamos que vamos! Antes de começar o vídeo, dá uma ajudinha nesse humilde canal, deixando o seu like e comentando aqui nos vídeos que eu postar dos carros mais legais aqui nos Estados Unidos. E pra você que tá chegando agora, se inscreva, chega mais, seja muito bem-vindo. E também me siga lá no Instagram, arroba nave canal, que tem muitas coisas legais que eu mostro no dia a dia aqui nos Estados Unidos, beleza? Então bora lá! Galera, eu vou zerar aqui o trip B. Aí, vou deixar zerado aqui. E eu tô com 188 milhas. Então vamos começar aí o trabalho aí. Vambora! Eu tô com uma promoção aqui, um bônus, ó. Vou ganhar 150 dólares com 50 corridas. Eu já tô com 42, então bora bater a meta aí. Ó, já tem uma corrida de 9 dólares ali em aguarda, vamos colocar em online aqui. Vamos ver se vai chamar. Olha lá, chamou! Bora, bora! Galera, olha só como que tá o trânsito aqui. Nossa, mas também são 8 e 10 da manhã. É bem... Bem truncado mesmo. E o carro elétrico gosta, né? Ele gosta porque eu vou poupar mais energia e também vou ganhar um pouco de energia, né? Pela regeneração aí dos freios, né? Apesar que eu nem uso muito o freio. Eu tiro o pé do acelerador e ele já dá aquela... Ele dá aquela desacelerada, né? Como se fosse um freio motor, né? É bem legal. Olha só como que tá isso aqui, vamos ver se tá doido. Eu vou... Deixa eu ver por onde que eu vou... Eu vou entrar pelo meio. Eu vou pegar um pedacinho daquele trânsito. Não, acho que eu não. Eu vou reto aqui. Eu vou pela... Pela direita. Aí eu vou passar por dentro do elevado. Eita! Comi um pedacinho de faixa. Opa, chamou. Vambora. Vamos trabalhar. Já são 9 e 32. Eu tô com muita corrida, hein? Uma atrás da outra. Agora eu vou pegar ela. O nome da... Da mulher é ela. Aí, ó. 47% já de bateria. Vamos que vamos. Vou virar aqui. Esperar o pedestre passar. Vambora. Bom, galera. Bora pegar aqui a Freeway. Cara, esse carro é muito, muito, mas muito macio de você andar, hein, galera? Nossa, meu Deus do céu. Totalmente de grande do Prius. Que fala que cano, né? Na ondulação da estrada. Aqui ele vai que vai macio. Nossa, muito... Cara, que nave, hein? Nossa. Vamos aqui entrar. Bom, por enquanto o comportamento do carro dentro da cidade é muito top, porque ele vai regenerando a energia, então eu vou andando um pouco mais, gastando menos energia. Já na estrada ele vai gastar mais, olha, conforme eu vou acelerando. Mas se eu tiver uma aceleração constante de cruzeiro, por exemplo, uma aceleração legalzinha, ele mantém também. Ô, Renci, venha logo no teu dia todo não, hein? O piscaleiro tá ligado aqui, ó. Na double line, né? É comum, né? A galera parada na linha dupla, mas... Vou parar ali na frente, ali, ó. Porque tá vindo busão, pra atrapalhar a vida do ônibus. Vou parar aqui no cantinho, aqui, ó. Aí, agora sim, ó. Aí. Melhor, né? Tem um ciclista vindo ali também, ó. Você tá doido. Aqui, ó. Olha lá. Cervejaria Sol. Faz tempo que eu não tomo essa cerveja, hein? A suburbana zona aqui. Isso aqui é do... Tá na numeração ali, é de... Chofer. É... Executivo, né? Transporte executivo. Top demais. Ó o antiguinho aqui, ó. Esse é um... É um Comet. É, aí, ó. Que legal. Bom, olha o teto solar aqui, né? Bora lá. Fechar esse vidro daqui. Aí, curtiu o teto solarzão aqui fora aqui. Ei, beleza, hein? Galera, eu tô trazendo aqui o... O Teslão pra carregar. Vou almoçar agora. Aí, ó. Tá cheio de Teslão aqui, carregando. Eu vou carregar o meu. O meu, olha, já tá com 24% de bateria. Tá muito bom, hein? A gente vai ver logo aqui quanto que eu... Que foi aqui quanto que eu rodei. Então, galera, 24% de bateria. Vamos ver aqui, ó. Na parte de trips. Aqui no trip B, tá? Que eu tinha zerado. Olha só, eu andei 112 milhas. Total de 36 kWh aí. Olha só. Caramba, hein? 112 milhas eu andei. Tava com... Cento e... 188 milhas. Vamos ver aqui quanto que tá de milha aqui agora. 54 milhas, galera. Sobrou aí, ó. 54 milhas. Vou voltar aqui onde que eu tava, então. Então, vamos lá. Vamos carregar, então, galera. Vamos ver quanto tempo que vai dar, então. Vamos lá. Bom, galera. Vamos carregar o bichão, então, aqui. Aí. Agora, vamos ver ali quanto que vai... Quanto tempo vai me dar. Quarenta e cinco minutos. Quarenta e cinco minutos. Aí, ó. Quarenta e cinco minutos. Pra eu carregar até aqui, ó. Até a bolinha aqui em cima. Aqui vai dar uns noventa por cento, mais ou menos, aí de carga aí. Chique demais. Deixa eu ver aqui no aplicativo. Olha só. Aqui no aplicativo ele mostra mais detalhes, ó. Aqui, ó. Olha lá. Quarenta e cinco minutos, noventa por cento do limite. É isso aí. Olha só. Tô com trezentos e doze e quarenta e sete centavos, aí. Eu ganhei os cento e cinquenta dólares de bônus, tá? Então, deu um pouco mais de cento e sessenta dólares, aí, que eu ganhei agora de manhã. E, ó. Depois, ó. Um e vinte da tarde. Ganhei oito dólares sem completar duas corridas. Ah, não. Mas agora eu vou parar pra almoçar, né, galera? Ah, depois eu volto. Aí, galera. Acabei de comer minha marmita. Almocei rapidinho aqui. Vou colocar aqui dentro aqui. Isso daí eu vou jogar fora, porque ela é descartada. E eu vou ver onde que eu acho um lixo. Vou deixar meu... Vou deixar meu garfo aqui dentro, aqui. Depois eu vejo direitinho. Mas é aí, ó. Vamos ver quanto que ele tá ali? Cento e cinquenta e nove milhas já, hein? Falta vinte minutinhos pra ganhar mais oitenta e oito milhas. Cara, que legal, hein? Esse supercharger aqui é potente, hein? Nossa, mãe do céu. Carrega rapidinho. É isso aí. Então, galera. Até então, o que eu tô achando do carro, né? Minhas primeiras impressões... Cara, estão tudo positivos, hein, gente? É... Eu tava meio que preocupado em relação a... Tipo, o consumo da energia do carro, né? Mas eu saí de casa com cento e oitenta milhas, mais ou menos, de alcance. E parei agora pra almoçar. Isso foi seis e meia da manhã, né? E eu parei pra almoçar agora com... Né? E a recarga é muito rápida, né? Pra voltar onde eu parei. Então, cara... Pra trabalhar... Por enquanto, até essa metade do período aí foi bem tranquilo, tá? Porque eu peguei... Eu tô aqui na cidade, peguei o trânsito, onde para e tudo mais. Então, ajuda a consumir menos energia do que ficar pegando estrada direto. Porque na estrada, realmente, ele gasta um pouquinho mais, né? Mas é isso aí. Se você tiver o pé mais pesado, é a mesma coisa de um carro a combustão. Quanto mais você pisa, mais o motor vai pedir mais gasolina e vai queimando, né? Aqui é a mesma coisa. Quando você mais pisa, mais bateria ele vai consumir. E a outra coisa também interessante. Eu não usei o ar-condicionado. Tem essa também. Eu usei o ar-quente normal, né? Da ventilação. E eu tô usando a ventilação aqui também normal. Eu abri um pouquinho o teto solar, eu abro os vidros. E pro passageiro também é de boa, entendeu? O passageiro até gosta que ande com os vidros abertos, né? Porque esse negócio ainda da pandemia, o pessoal ainda se precavendo aqui. Aqui em São Francisco o pessoal ainda usa máscara. Então, tá tranquilo, tá de boa. Então, em relação a isso, tá? Minhas primeiras impressões ainda dessa manhã. Mas ainda tem o segundo tempo ainda pra gente trabalhar aí. Vamos ver como que vai ser a performance do carro. E depois do trabalho, eu vou passar no supercharger perto de casa e deixar o carro lá carregando. Aí, galerinha, carregou 100%. Então, 100% não, né? Carregou 90%, né? Eu deixei pra carregar só 90%. Vamos aqui agora no display rapidinho. Pra mostrar pra vocês, olha só. 201 milhas aí, ó. Pra eu dar pra eu rodar. Top demais, né, gente? Top demais, mas eu vou deixar com um porcentagem mesmo. Vambora, vamos tratar de sumir daqui. Aí, galera, bora descer California Street. Ali tá o bondinho, ó. Os bondinhos aqui de... O pessoal que vem turistar aqui, velho, usa bastante esses bondinhos, velho. Muito bacana mesmo. Ainda eles estão tendo um funcionamento já há muitas e muitas décadas, hein? Você tá doido? Bom, galera, ainda tô de reloj na cidade. 77%. Opa, chamou uma aqui. Ah, mas não vou pra aquele lado agora, não. Eu tô com 361. Mas agora não é hora de saltar pra esse lado, não, galera. Porque tá um trânsito do caramba na ponte. Não vou aceitar, não. Próximo. Ah lá, tô com 361, 17 corridas. Vou bater 400 aí. Vamos ver. Até as 7 da noite a gente consegue bater 400. Agora são 4h43 da tarde. E você vê que chamou uma legal ali. Mas só que não vira, galera. Não vira porque eu tenho que atravessar a ponte, né? É caminho de casa, né? Que eu moro do outro lado. Mas vai demorar muito. E por 24 dólares é muito pouco. É melhor... Eu consigo fazer 24 aqui em menos tempo, dependendo. As corridinhas que eu faço aqui. E eu não me estresso tanto. Você tá doido. E eu não me estresso tanto. 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 Boa noite, onde você vai? Eu vou drag em aqui. Você é onde você vai? Sim. Boa noite. Sim, onde você vai é? É perfeito. Obrigado. Boa noite. Acabou de chamar uma Lux, uma categoria luxo, por 10 dólares, cara. E ainda vou andar, vou andar pouco ainda. Vou andar aqui na cidade, uma ruidinha curta por 10 conto. Aí, ó, valeu muito mais a pena, né? Já foi praticamente quase a metade aí do valor dos 24 que eu recusei lá. É, filho, é isso aí. Bom, galera, agora estou em downtown aqui em San Francisco. Aí as colinas da cidade, ó, se eu fosse reto lá, eu ia pegar a ladeira para subir. Que é legal, porque na hora que ele sobe a ladeira, lógico que ele vai gastando mais energia, mas na hora que eu desço, eu vou ganhando, vou repor as energias de volta do carro, né? É bem interessante. Ele fica nesse ganho e perde. E é muito bom olhar na cidade, porque eu poupo mais energia do que quando eu pego as freeways, né? Se eu pego uma corrida um pouquinho mais longa, eu vou gastar um pouco mais de energia, porque vou exigir mais do motor elétrico, né, para o carro correr. Mas é isso aí. Vamos lá que eu vou pegar o próximo passageiro. A gente seguindo aqui pelas famosas ruas do GTA San Andreas, ou do Driver One, do Playstation 1, né? Cara, que demais, hein? É o mesmo cenário praticamente, lógico que eles fizeram, eles basearam no mapa da cidade, né? Então, todo jogo foi criado aqui na cidade, tanto o GTA quanto o Driver, fora um monte de jogos que foram criados aqui nessa cidade, né? Então, é bem legal mesmo, né? E aí eu saindo do jogo, né, do virtual e na vida real. E é realmente igual que a gente vê nos joguinhos mesmo, tá, gente? É bem bacana mesmo. Os prédios, né? Os prédios e as casas históricas, né? A cidade totalmente tombada. Metade da cidade é tombada em casas históricas. E prédios modernos, né? Ao não mais pro meio do centro da cidade. É bem interessante, né, galera? Aí, galera, falta 10 conto, hein? Falta 10 conto. Já tô com 390, 73% de bateria. Aí eu tô em São Francisco. Depois daquela corridinha de 10 conto lá, eu fiz mais duas. Corridinha boa aí. E aí agora? Vamos que vamos. Falta pouco. Ó, galera, aí, ó. Fiz outra corridinha legal aí, ó. Tô com 21 corridas, 405 dólares, hein? Aí, bati a meta de 400. 69% de bateria. Já tá a noite já, já são 6h22 da tarde. Daqui a pouco eu vou embora. 6h22 da tarde, nada, né? Já tá de noite, né? 6h22 da noite. É. Ou se você vai chamar mais uma aí, aí eu vou pra casa. Tá bom demais. Bom, galera, vou encerrar por aqui, ó. 410 dólares. Opa, desligou aqui. 410 dólares e 22 centavos. Olha só, vou colocar aqui, ó. Olha só, 410 e 59 centavos. Foram 22 corridas e eu trabalhei 8 horas e 51 minutos. Que top, hein, gente? Nossa, eu só ganhei só uma gorjeta, só, hein? Povo andando de Tesla, não dá nenhum dolinho, hein? Povo, tudo mão de vaca, hein? Caralho, zimba. Mas tá aí. Tirei um bom dinheiro. Então foi 410. Porém, foi a gente ter que tirar aí 150 dólares de bônus que eu ganhei hoje, né? O bônus aí que eles dão pra quem dirige carro elétrico, né? Um bônus semanal. E agora, só na semana que vem, vamos ver como que eles vão me dar outro bônus igual a esse. Que aí vai ser muito interessante. Mas, é, 410 menos 150, 260 dólares. Isso, isso mesmo. 260 dólares aí eu tirei. Hoje, trabalhados aí. Muito, muito bacana mesmo, hein, gente? Tô com 68% de bateria. Tô indo pra casa, mas antes eu vou passar numa estação pra completar essa carga aí pra trabalhar amanhã de boas, tá? Eu vou atravessar a ponte, tô indo pra diminuir um pouquinho, vou mostrar pra vocês depois aí quanto que eu rodei, né? Pra mostrar direitinho pra vocês aí quanto que foi o rolê de hoje. Aí, galera, a Bay Bridge. Vou atravessar ela daqui a pouco. Vou subir lá em cima lá. Vou subir lá em cima. Vou atravessar daqui a pouco lá, então. Vou passar aqui na próxima entrada pra gente subir nela e ir pra casa. Aí, galera, peguei a ponte. Eu tô na parte de dentro da ponte, né, pra ir embora, mas pra quem vem pra cidade, vem por cima. Tô bem aqui, já indo pra casa já. E o trânsito parece que tá bom, hein? Ótimo. Bom, galera, ainda tenho 137 milhas pra rodar. Olha só que guia demais, tá? Aí na porcentagem, tá dando 61%. Vamos nos trips aqui, ó. 53 milhas eu andei nessa segunda leva que eu recarreguei. No total eu andei hoje 165 milhas. Bom, eu vou completar aí 30... 29%. Vamos ver lá. Pra 20 minutos eu vou completar aí 90% da bateria que eu quero deixar aqui, ó. Aí, ó, vai ficar top demais pra trabalhar amanhã. Então, aí, ó. Menos tempo eu vou ficar agora aqui, porque eu poderia ter gasto mais com mais... Se eu tivesse rodado mais, né? Aí eu ia ficar mais tempo aqui, mas eu vou ficar só 20 minutinhos, assim, bem rapidinho a carga aqui. Cara, tá valendo muito a pena, hein, galera? Muita pena mesmo tá trabalhando aqui com o carro elétrico. Bom, galera, aí, ó. Deu 20 minutinhos aí de recarga, aí, ó. Bom demais pra chegar aí aonde que eu quero chegar aqui até aqui, ó. Então, olha, valeu demais mesmo esse carro. Zero que eu tô gastando aqui, ó. Tá valendo muito a pena, muita pena mesmo, gente. Demais, legal demais, hein? Galera, vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilhe e se inscreva no canalzinho aqui, hein? Valeu demais e... Fui ao ao! Tchau, tchau.